Nós já falamos da educação, falamos da saúde, que está todo um caos. Agora também temos a questão do meio ambiente. Está vendo aí as matas, a Amazônia sendo destruída, os investidores estrangeiros querendo deixar de investir aqui por causa disso, dessa insanidade que se faz contra o meio ambiente lá. A Europa também não querendo renovar acordos comerciais com o Brasil, o Brasil perdendo dinheiro. E o ministro Ricardo Salles falando que vai passar a boiada, que não vai respeitar as leis. Como é que você vê essa questão ambiental, que também é outro setor que está sendo destruído pelo governo? Perfeito. Eu tenho acompanhado bastante a questão ambiental já há um ano, mais de um ano, um ano e meio, porque eu sou relator da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que tem a previsão de ser votada em setembro, e é patente. Isso porque eu não sou um ambientalista, nunca foi o meu setor, nunca foi a minha área. Mas é evidente para qualquer um que tenha bom senso que o governo destrói as instituições de fiscalização e controle, principalmente em relação a desmatamento e queimadas na Amazônia. Você nunca teve um número tão baixo de servidores no Ibama fazendo essas fiscalizações. Aliás, você teve aquele episódio que passou esquecido, é tanta coisa que esse governo faz de absurdo, que esse tipo de coisa passa esquecido, mas foi demitido o servidor responsável por multar o Bolsonaro quando ele era deputado, por pesca irregular. Ou seja, é o governo que realmente utiliza o Estado da maneira mais patrimonialista e nojenta possível. Multou o presidente da República quando ele era deputado, cai fora. Cumpriu o seu papel, o presidente realmente estava violando a lei, não poderia pescar naquela área, naquela temporada. Ainda assim, pescou, tomou multa e depois, para mostrar que era o servidor que manda, que o servidor que está errado mandou o servidor ir embora, sem falar no discurso de colocando a defesa do meio ambiente como se fosse uma coisa de esquerda, quando não é, é uma questão de bom senso. Aliás, foi uma entrevista até de um gestor, esqueci o nome dele, mas de um grande gestor de fundos de investimento internacional, dizendo, olha, a carta que eu mandei para o Brasil, a recomendação que eu mandei para o Brasil, não foi recomendação de ambientalista, não. Eu não sou ambientalista, eu sou capitalista. E justamente por isso eu mandei a carta, porque se vocês não tomarem medidas de controle ambiental, nós não vamos mandar dinheiro para ir, não vai ser interessante para mim queimar a minha imagem enquanto investidor, queimar a imagem do meu fundo, eu vou perder liquidez, eu vou perder capital, se eu resolver investir em uma loucura de um país que está com instituições instáveis, ou melhor, instituições instáveis não, que está com um governo instável e que está levando em frente uma política de desmonte das estruturas de fiscalização e controle do meio ambiente. Então, é realmente vergonhoso. O próprio governo mesmo não participou praticamente nada do debate do licenciamento ambiental, que eu tenho conduzido há mais de um ano na Câmara dos Deputados. É uma legislação que a gente já poderia ter aprovado, aumentando a proteção ao meio ambiente, aumentando a produtividade, principalmente da infraestrutura e da matriz energética, portos, aeroportos, hidrelétricas, ferrovias, hidrovias. A gente poderia estar gerando muito mais emprego e renda e se adiantando na retomada da pandemia com proteção ambiental, se o relatório já tivesse sido aprovado. Porém, o governo não fez absolutamente nada para ajudar e isso atrasa o processo. Enfim, é um completo desastre, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista ambiental. E também, em paralelo, tem a questão dos indígenas, que estão morrendo. Está vendo aí o Raoni, está lá em estado grave, e já foi até indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Aí você tem o Aritana, você tem vários índios e tem mais de 500 índios já mortos pela Covid e o governo não faz absolutamente nada. Pelo contrário, até estão jogando cloroquina lá para as reservas indígenas também. Quer dizer, é mais uma frente que o governo está aniquilando a possibilidade de exterminar toda uma etnia de indígenas. É realmente vergonhoso que o que o governo faz é um desprezo completo pela vida, pela eficiência da gestão pública, pela dignidade mesmo das pessoas, porque é insano você não ter uma política básica de atendimento a ribeirinhos, a povos indígenas, a pessoas mais pobres no geral, independentemente de etnia, de raça, de cor. Você ter uma política pública básica de combate à pandemia. Como a gente disse aqui, como você disse, é a maior pandemia da nossa geração e o governo parece que está vivendo, sei lá, pleno milagre econômico, que não tem nada acontecendo, que está tudo bem, está tudo legal e não há nada que se fazer. É só o presidente ficar lá falando com o Ema, o ministro da Educação brigar no Twitter e o ministro da Saúde falar que o Ceará fica no Hemisfério Norte, ali do lado do Canadá. Agora, deputado, a gente, o senhor é jovem, também tem o setor cultural que também está abandonado pelo governo também, esportivo, mas o cultural também é grave, porque a gente está vendo a Cinemateca quase fechando, não tem dinheiro nem para pagar bombeiro lá, se pegar fogo, aquilo vai queimar tudo, que é um patrimônio de 100 anos que está ali se perdendo. A Regina Duarte, que ia ser diretora lá, também não foi, não tomou posse, foi um fracasso lá na Secretaria de Cultura. Como é que o senhor vê esse setor cultural também? O Bolsonaro tem desprezo pela cultura porque ele mesmo não aprecia nenhum tipo de cultura, ele não aprecia arte, não aprecia cinema, não aprecia teatro, não aprecia música. Ele mesmo é uma pessoa que repudia, não tem nenhum tipo de gosto por isso, apreço pela arte, e ele transforma esse repúdio pessoal em política de Estado. Não é exatamente isso que ele tem feito, é como você colocou, é um absurdo, e você não tem sequer, você poderia ter uma justificativa orçamentária, olha, num momento de pandemia e tal, de aperto de ajuste fiscal, cultura não é prioridade e tal, eu, enquanto liberal, entenderia perfeitamente esse argumento, mas no ponto específico que você colocou da Cinemateca, é um dinheiro que está lá, está parado, não pode ser utilizado para outra coisa, e não é repassado. Não existe justificativa racional para isso. Como você colocou, é um patrimônio cultural centenário, não tem o repasse, o dinheiro está lá, está parado, você não vê nenhuma política pública de relevância. Aliás, o novo secretário de Cultura também, é uma piada, outro dia, ele estava lá, eu nem sabia quem ele era, ele estava lá no Instagram, eu fui dar uma olhada lá para ver qual eram os programas culturais e tal, o que tinha, de repente eu vi, tinha uma postagem que estava falando mal de mim, e eu sei quem é, quem é essa pessoa, nunca falei mal dele, nunca falei bem dele, nunca falei nada, e tinha um ataque gratuito, eu acho que o governo Bolsonaro também é formado por pessoas que tentam emular o próprio bolsonarismo, de ter essa mentalidade meio estalinista, de querer ter hegemonia no seu próprio campo político, e destruir todos aqueles que sejam alguma ameaça ao seu espectro político, e de querer ter essa mentalidade totalitária, de controlar todos os aspectos e todos os espectros da sociedade, é realmente, é uma lástima.